Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, um vídeo curto para falar sobre saúde da bateria do iPhone. Como é que anda a saúde da bateria? Eu abordei esse assunto brevemente num vídeo sobre os três meses de uso do iPhone 14 Pro, mas hoje eu vou comentar um pouquinho mais e mostrar um artigo que eu encontrei sobre o assunto para explicar como eu estou cuidando da bateria e não sei se é a forma mais correta do mundo, mas sempre é bom ter mais informações sobre isso para poder fazer o aparelho durar mais tempo. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, antes de mais nada, o artigo é esse, né? Fala sobre um estudo sobre aí o uso da bateria e como ela vai sendo consumida e a questão da temperatura, que é muito importante, que eu sempre falo, né? A questão da temperatura. Eu acho que é o ponto crítico. Já usei em ambientes com ar-condicionado no máximo super gelado. Minha bateria ficou em 100% durante um ano inteiro, tá? Quando eu comecei a usar no meu apartamento, principalmente no apartamento anterior que não tinha ar-condicionado, o carregamento por indução, a saúde da bateria, ela ia embora assim, mas ia que nem água, tá? E aqui, eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse artigo, até vou deixar o link para vocês, mas dá para enxergar o link aqui, né? Para vocês digitarem, né? Caso vocês queiram, né? Se antecipar, mas aqui explica quando você usa a bateria ligada no cabo, quando você usa com carregador de forma desalinhada e um carregador de forma alinhada. A questão é que você, quando fica com mais de 30 graus, você tem um consumo, um desgaste significativo da bateria e a bateria tende a durar menos tempo, tá? Eu não tenho conhecimento, gente, sinceramente, técnico para poder afirmar se isso realmente é real ou não. Então, eu vou explicar o que eu tenho feito aqui e quais os resultados que eu estou obtendo até o momento. Bom, pessoal, então falando de uma forma bem simples, carregamento por cabo tradicional, você espetou aqui, ele vai carregar, tá? E aí, qual que é o ponto para mim, tá? Aqui, você precisa, até que eu estou com o cabo errado aqui, é o cabo desse aqui, mas enfim, você espetou, ele vai carregar com uma velocidade mais lenta, mas ao mesmo tempo ele vai esquentar menos, tá? Então, esse aquecimento reduzido acaba melhorando aí, em muito, a saúde da bateria do teu celular, do teu iPhone. Bom, o que que eles chamam de carregamento desalinhado? Quando você usa um carregador como esse, por exemplo, né, que você vai ali meio que tateando e ele não fica 100% na posição, porque você nem sempre consegue enxergar e às vezes ele acaba fazendo um esforço a mais para passar a carga por não estar exatamente no ponto certo. E o carregamento alinhado é o carregamento com o MagSafe ou com acessórios como esse, né, da ROC, que eles vão te levar aqui para o ponto exato, né? Então, aqui você vai com o ímã no ponto exato, ele vai grudar, ele não vai grudar, e fica firme, ó, fica bem firme, ele não vai grudar fora de lugar, tá? Ele não gruda fora de lugar, só no lugar correto, então você tem a certeza de que está passando a carga exatamente em cima da bobina, tá? A vantagem é que ele tende a esquentar um pouco menos, menos, mas ainda assim o aquecimento é superior ao aquecimento com o cabo, tá? Aí, o que que eu decidi fazer com este aparelho? Eu tirei esses caras aqui, não vou mais utilizar, não vou carregar por nada que não seja somente o cabo. E aí, qual o reflexo disso? Depois de três meses de uso, vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, depois de três meses de uso, a bateria continua com a saúde em 100%, tá? Não estou dizendo que é a forma mais correta, que é a melhor opção do mundo, mas para o meu uso tem sido a melhor opção. O que que eu estou fazendo? É... mantenho a bateria entre sempre, entre 70% e 80%, 85%, no máximo 90% no dia a dia, só deixo carregar até 100% quando eu sei que vou sair de casa e eu quero ter a carga máxima, se eu não vou sair, eu fico nessa faixa aí dos 80% tranquilo o dia todo, tá? Não fico carregando várias vezes durante o dia, tá? E não carrego durante a noite. Se eu vou sair logo cedo, logo de manhã, eu coloco... acabei de acordar, coloco ele no cabo para carregar e carrego até o momento de sair. É tomar um banho, é tomar um café, até o momento de sair, geralmente ele já está com a carga cheia. Se não tiver, no caminho ele vai terminar de carregar, porque eu geralmente uso o GPS dele e ele conectado no media center do carro, tá? Então eu procuro não deixar carregando à noite e não deixar passar ali do 100% ou manter a carga, ele espetado na energia com 100% de carga, tá? Então são poucas cargas durante o dia, nenhuma carga durante a noite e nenhuma carga por indução. Então, raramente eu estou usando o carregador por indução e eu sinto que isso está me ajudando a manter esse 100%, mesmo em dias mais quentes e tal, isso tem me ajudado bastante. Vou precisar ou quero? Puxa, não quero ligar no cabo, vou deixar no carregador por indução na sala? Aí eu ligo o ar-condicionado. Aí o ambiente ficando mais gelado, ele não vai esquentar tanto, então não vai judiar da bateria do celular. Basicamente é isso, estou mantendo a bateria com uma saúde em ordem, evitando o carregamento por indução e evitando cargas acima ali dos 90%, 95% ou até 100% durante a noite toda ou durante longos períodos. Bateu 100% somente quando eu vou sair e bateu eu já desconecto e vou embora, tá? Então basicamente é essa a forma que eu encontrei de cuidar dessa bateria e eu acho que está funcionando, que eu falei, não é nada técnico, eu tenho um certo apoio de matérias como essa que eu mostrei para vocês nesse vídeo, um certo apoio ali, tem ali um estudo científico, mas na prática ele tem funcionado. Na prática eu estou conseguindo validar aquele estudo porque realmente eu estou segurando a bateria com uma boa saúde. Bom pessoal, então é isso, não tem fórmula mágica. O negócio é não ficar estressando a bateria ali, mantendo toda hora no 100% ou toda noite carregando a noite toda, né? Ou conectado na energia a noite toda. Tentar evitar longas cargas ou longos períodos aí de carga. Mantém entre 80, 90, 95% na média. 80 e 90 está ótimo, né? Até menos, né? 70 e 85, tá beleza. 100% só quando você for precisar, for sair mesmo, for fazer alguma atividade, sei lá, vou jogar, eu quero jogar um período longo sem precisar da bateria. Carrega até 100 e aí vai jogar, entendeu? Em momentos que realmente você precisa. De resto, evitar o carregamento por indução e seguir a vida que com certeza a bateria vai durar muito tempo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.